Olá amigos, eu sou Davi dos Ferreiros e estou aqui novamente do dia do ginásio quadro esportivo aqui na cidade de Juazeiro do Norte, participando do evento do Renascer 2017. E hoje eu vou contar só um pouco do que aconteceu quando eu cheguei aqui, neste local. Durante o momento da adoração ao Santíssimo, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, e principalmente, eu senti a presença real de Deus na minha vida, principalmente no momento de oração. É meio difícil descrever o momento que eu senti, mas é difícil descrever mesmo. Mas pelo menos eu estou gostando desse evento, é a primeira vez que eu participo, com muita paz. E também fazer novas amizades com o pessoal aqui, da comunidade de Xalô, que é muito gentil, comigo e tudo mais. E é isso aí, pessoal. E ainda mais participando de um retiro que é diferente de qualquer outro retiro de carnaval que eu nunca participei. É a primeira vez que eu participei de um retiro de carnaval, que é muito diferente de qualquer outro que eu já tenha presenciado ou não. Mas é uma experiência de você vivenciar o carnaval de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, na paz. Sentir a presença real de Deus. Não querendo eu menosprezar as festas mundanas, o carnaval, mas o importante é ter a presença de Deus na sua vida. E esse é o conselho que eu dou para todos, quem quiser ainda participar desse evento, ainda dá tempo para você participar. O evento vai até amanhã, dia 28, que é o último dia do evento aqui em Juazeiro. E eu faço questão de fazer o convite para vocês. Se você ainda não participou do primeiro dia que foi ontem, hoje é o segundo dia, se não me engano. Então venha participar conosco aqui no ginásio pós-esportivo. Você vai ser bem acolhido pelo pessoal aqui na comunidade de salão. Eu agora que faço parte agora, é uma experiência que você jamais vai esquecer na sua vida. Fique sabendo.